Após o Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui pra gravar a minha playlist. Gente, é muito difícil, gente. Eu nunca imaginei um vídeo ser tão difícil igual a playlist. Gente, porque eu ouço tanta música. Eu amo tanta música. Eu sempre tô em tanta música. Um dia é um, outro dia é outro. E eu nunca sei o que eu gosto de verdade. Mas bora tentar colocar pelo menos cinco aqui. Gente, no decorrer do vídeo, vocês vão perceber que a música vai passar rapidinha por causa dos direitos autorais, certo, gente? Então, gente, a minha primeira música. Gente, eu ouço, acho que essa música é quase todos os dias. Essa música é maravilhosa. É de Rebeca Carvalho. O nome da música é Adorarei. Onde encontrarei com o meu salvador. Então abraçarei e o beijarei. A minha segunda música, gente, é de Hillsong, é Oceans. Essa música é linda. Então ouçam aí. Eu não vou dublar, porque não vai sair nada. Eu não vou dublar, porque não vai sair nada. You called me out upon the waters. The great I know. My feet make fame. Gente, é maravilhosa. A minha terceira música, gente, é linda também. É de Samuel Mariano. Eu vou dizer só uma frase pra vocês aqui. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Gente, lembrando que eu coloquei a versão de Elaine Martins. É linda também. E a minha terceira música, gente, é de André e Felipe. Gente, essa música é da minha família toda. Porque a minha família ama essa música. Então, gente, em homenagem à minha família, Família Abreu, está aí. Acelere e Pisa, de André e Felipe. A minha quarta música, gente, é Se Enganou, de Rayane Vanessa. Essa música é linda. Gente, a minha quinta música, gente, é uma música muito linda. Eu já falei aqui no vídeo que é uma das minhas músicas prediletas. Eu amo. É de Laura. Eu não vou falar o segundo nome, que eu posso errar. É de Laura, gente, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Gente, eu sei. Eu falei que ia ser cinco músicas. Mas agora eu estou aqui lembrando de uma música que é maravilhosa. Eu cuido de ti, de canção e louvor. É linda essa música. E que Deus possa tocar no teu coração. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Gente, que Deus venha te abençoar grandemente. E essa playlist foi a pedido de uma menina que está inscrita aqui no canal. Eu agradeço a ela por estar participando, pedindo vídeo. E se você também quer que eu grave um vídeo, que esteja ao meu alcance, eu vou gravar. Peça aqui nos comentários, no Instagram, no Facebook. Gente, sério. Um beijo. Jesus ama você. E que Deus venha te abençoar, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.